Aconteceu ontem aqui em Blumenau o lançamento da terceira edição do Realizador de Sonhos. Um evento beneficente para a família toda que vai levar sonhos e esperança para crianças e adultos. E juntos vamos poder ajudar crianças que enfrentam o câncer. Eu acompanho o lançamento desse evento lindíssimo que tem o apoio da NDTV Blumenau. Noite de lançamento de mais uma edição do Realizador de Sonhos. E eu estou aqui com o idealizador, o próprio realizador de sonhos, Cauê Lopes. Cauê, quais as novidades para esse evento que está quase chegando? Oi Vanessa, é um prazer estar aqui de novo com você lançando esse nosso evento. Que esse ano tem uma super novidade. A novidade é que nós agora fizemos parte da Lei de Incentivo Nacional à Cultura. E esse ano isso viabilizou a gente a ter mais um dia, um dia totalmente filantrópico. Onde a gente vai trazer ONGs e escolas para assistir o nosso show. Além de alguns spoilers que a gente vai dar juntos, né Vanessa? Durante aí todos esses meses, que vai ser no dia 6, 7 e 8 de setembro. Três dias de evento no Teatro Carlos Gomes, para crianças, adultos, para toda a família. Você vai levar a arte de sonhar. Pode já dar um spoiler do espetáculo? Posso sim. O espetáculo é totalmente lúdico, mas ele não tem faixa etária de idade. Então o pai que for assistir, ele vai se emocionar e vai se ver dentro da história. E a criança vai ser totalmente lúdico. Uma das nossas novidades esse ano também, Vanessa, que eu já vou começando a dar spoiler, é que o teatro também, o Teatro Carlos Gomes, foi todo reformado. Então isso vai possibilitar a gente coisas inimagináveis, do tipo mudar de cenário. De repente, o palco do Teatro Carlos Gomes, ele gira e no nosso ele não vai deixar de girar. Então, e fora os telões cinematográficos, os efeitos especiais que a gente está trazendo, novidades para esse ano também. Então vai ser um show incrível, um show que eu posso dizer que é um show motivacional para o adulto e encantador para a criança. O evento é filantrópico, beneficente e totalmente motivacional. E mais uma vez, 50% da bilheteria será destinado para a Oncologia Pediátrica do Hospital Santo Antônio de Blumenau. E já está provado de que com esse amor, com essa ternura toda, com esse apoio, a doença é curada muito mais rápido. E a gente vê a felicidade, o sorriso no rosto da criança, você não sabe o quanto que é emoção. Para o Santo Antônio, isso aqui é fantástico, esse trabalho do Cauê e da equipe dele é amor, é ternura, é solidariedade, é fazer o bem às pessoas e isso tem nos ajudado bastante. Inclusive, quando a gente faz essas instalações melhoradas, esse ambiente muito mais lúdico, você sai daquele ambiente do hospital doentio, você vem para a felicidade e para o sonho. Eu estou aqui com duas gerações de artistas e pela segunda vez, a Laura vai realizar muitas aventuras no espetáculo Realizador de Sonhos. A Laura, que será no palco, é a Alice na Vida Real. Tudo bem, Alice? Tudo bem. Como foi essa apresentação dessa noite? Já fiquei super emocionada. Ah, que foi muito legal. Tipo, eu se senti a Laura mesmo. Foi muito legal, assim, participar. A Laura vai sonhar muito lá no Realizador de Sonhos? Ah, vai sonhar muito. Vão aparecer personagens diferentes nesse sonho? Vão. Certeza que vão. A Alice é protagonista do Realizador de Sonhos, filha da Amanda, que é outra artista que canta, atua no palco e que faz esse projeto acontecer. Amanda, desde o começo você, a sua empresa, acreditam nesse sonho mesmo, né? Ai, com certeza. Vanessa, prazer te ter aqui, sempre nossa parceira também. Com certeza, o Realizador de Sonhos, ele definitivamente é feito de pessoas que acreditam. E eu estou com o Cauê já há quase três anos e desde a primeira vez que ele me contou sobre o projeto, eu fiquei muito apaixonada. Então, eu como empresa, eu como artista, eu como cantora, eu como tudo, produtora também um pouco. Então, eu chego realmente acreditando muito nesse projeto. Eu tenho muito amor por esse projeto. O projeto leva a esperança, né? De que sonhar é possível e sonhar transforma vidas. E vocês, nessa atuação também, levam muita emoção pro público. A gente costuma chorar, se emocionar. Nesse ano não vai ser diferente? Não, não vai. Vai ser mais lindo, vai ser mais emocionante. A gente traz sempre personagens novos, sempre músicas novas. A orquestra vai ser regida pelo Lino, né? Que é um grande artista da nossa cidade também. Temos coral, temos cantores, temos fantasias maravilhosas. Tudo pra mostrar que realmente é possível acreditar nos sonhos que eles se realizam.